E aí, já mostrei esse casinho aqui pra vocês, e mais uma consulta dessa paciente. Então, tô tirando todas as borrachinhas, tô tirando os amarradinhos individuais, tá? E o provisório dessa paciente, pois lembrando o caso dela, ela tinha um canino, né, pra tracionamento e o acidente não descia. Então, consegui remontar o aparelho, tá vendo? Olha o casinho dela inicial aí. E hoje estamos, eu acho que na quarta consulta da paciente, após eu instalar, evoluir o fio e conseguir, olha como é que o dente já saiu, tá? Então, hoje eu conversei com a paciente, fiz mais uma ativação e vamos fazer, vamos aumentar agora a exposição desse dente. Vou cortar essa gengiva, né, já marcamos essa consulta, pra colar o bracket e eu conseguir trazer esse dente de maneira mais rápida, tá? Então, finalizando aí a ativação, colocando amarradinho pra trás, né, pra poder proteger e o provisório de volta no lugar. Então, em breve eu mostro aí como é que tá esse resultado. Aí, ó, tá vendo? Então, eu tava explicando pro paciente que eu ia cortar essa gengiva pra eu conseguir já colar o bracket e com a minha técnica, né, conseguir trazer esse dentinho aí pro lugar. Tá? Dessa maneira aí que eu tô fazendo, eu só tô dando mais estabilidade para o provisório, tá? Pra ele não ficar rodando e prontinho, consulta realizada e finalizada. E aí E aí Obrigado.